o salve galera beleza hoje com vocês com mais um vídeo do canal vão para testando aí na realidade aumentada do vita até que enfim descobri para que serve esse cartão aqui o cartão aqui que eu vou usar o cartão original da sony que veio junto com o vita né meu vita veio completinho peguei ele com caixa e tudo mas fiquei sabendo que vocês também podem estar imprimindo né esse cartão aqui caso o jogo aí a gente vai estar testando vai ser o griff se eu não me engano é esse o nome do game eu vou aumentar aqui o brilho do vita aumentando aqui o brilho do vita botando no máximo aqui para vocês verem melhor beleza vamos deixar o cartão aqui né cartão da realidade oficial essa função sei que muita gente sabia mas para mim é uma novidade resolvi estar mostrando aí no canal a realidade aumentada do ps vita griff drifting se eu nem eu acho que esse nome do game aqui tá explicação sobre o cartão posição tá tem que tá retinho é um jogo simples mas eu achei bem legal essa função do do vita como sabia para que servisse cartões é isso aí nós temos dois tipos diferentes mostrar aqui para vocês duas fases isso aí tentar pecar aqui olha olha o que que acontece pera que doido cara tem um helicóptero o helicóptero aqui no meu cenário cara que massa isso é para quem ficou curioso ó para que serviu o cartão esse cartão lá muito top cara eu vou tentar botar aqui botar aqui uma posição para jogar é um jogo simples não é um jogo difícil mas eu achei bem legal essa função o que eu achei bem legal olha o que eu achei bem legal vou mostrar o que eu achei bem legal e aí e aí o cara que legal o cara que legal Olha o helicóptero O jogo em si não tem Grandes dificuldades Não é nada demais Mas só o efeito dele é muito top Apertar aqui o salto Então galera esse foi um videozinho do canal Foi uma coisa que Uma função que eu realmente não sabia Que o PS Vita tinha Nem sabia para que servia esse cartão Aqui na real Então fica aí a dica Mais uma coisa aí que eu descobri do Vita E pretendo estar trazendo Mais videos aí do PS Vita Curiosidades Porque infelizmente galera com o PSP Eu já trouxe tudo Que eu podia ter trago Tem mais de 100 videos Tutoriais do PSP No nosso canal beleza E o Vita tem muita linha Para queimar ainda Muita curiosidade legal Para eu estar mostrando E vários tutoriais aí Beleza Então caso você tenha um Vita Ou queira pegar um Vita Já se inscreva aí no canal Deixe seu like E ative o sininho das notificações Valeu Fui e até o próximo video E aí Fai 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 Fai